De 1 milho os menino tá docinho e as menina percebe que o bonde tem mel De R8 o veloceiro corola é os cachorro que forgue e te leva pro céu De 1 milho os menino tá docinho e as menina percebe que o bonde tem mel De R8 o veloceiro corola é os cachorro que forgue e te leva pro céu E de costume eu tô chutando o balde de bico, tá eu e o comboio todo só de esportivo Ela se joga no destino dos moleque, pergunto o nome, o endereço e qual é o jet É camarola bem pensada, é o aromatizante pra disfarçar, acende o beck, acende o escante Se é normal não sei, mas já virou China, o camarote cercadão pelas bandida Se dá o dedo elas puxam o braço todo, é só por isso que o meu bonde passa o rodo Oferece atenção pras donzelas ricos de saúde, mas o meu bonde oferece a moeda que até rica curte Joga o vejo que ela se rende na atenção da malícia Eu vou de olhar o cã que eles não entendem, comenta e critica Passei sorrindo pelos recalcados e o Zé Povinho ficou irritado É que os bico por lá foi quando eu entro em cena De 1 milho os menino tá docinho e as menina percebe que o bonde tem mel De R8 o veloceiro corola é os cachorro que forga e te leva pro céu De 1 milho os menino tá docinho e as menina percebe que o bonde tem mel De R8 o veloceiro corola é os cachorro que forga e te leva pro céu Valeu rapaziada, é mó satisfação Até a próxima, tá ligado? A gente encerraria o forte abraço no coração Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão Desse jeitão